Música 14 e 15 de agosto, já para a próxima semana, o Centro Histórico da Bemposta, no Pinheiro da Bemposta, que faz parte da União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmares, recua no tempo, 5 séculos para recriar a época em que era concelho no tempo do rei D. Manuel I. A viagem no tempo acontece com o evento do Bemposta, Manuel Ina, é promovido pela União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmares. Hoje connosco temos a Presidente desta autarquia local, Susana Martágua, para desvendarmos um bocadinho o cartaz desta edição e falarmos sobre a importância deste evento. Antes de mais, boa tarde e obrigada por estar aqui connosco. Começo a perguntar que importância é que tem este evento para a União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmares. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à Asmaes TV pelo convite a estar aqui presente e poder falar sobre este evento e promovê-lo também. A importância deste evento, o nosso objetivo fundamental na realização deste evento é trazer pessoas para o Centro Histórico da Bemposta, que é um lugar do Conselho que tem muita história, que tem, portanto, é um lugar realmente fundamental para a nossa história enquanto Conselho, que já foi sede do Conselho. Na altura abrangia uma série de freguesias, portanto, tinha uma área muito mais alargada do que é agora atualmente. Fazia parte, por exemplo, o Loureiro, Ribeira de Fráguas, Salreu, Santeais, portanto, estamos a falar de um território muito abrangente, portanto, foi um lugar de muita importância. E, no fundo, nós queremos, com este evento, levar as pessoas àquele lugar onde tem testemunhos históricos também dessa época, das diferentes épocas da nossa história e é uma forma de as trazer para aquele lugar, que é um lugar muito bonito e, pronto, envolver as pessoas neste evento e neste recuo de 500 anos, conforme referiu. Depois, para além disso, é um evento que, pronto, a importância também tem a ver com o seguinte, portanto, há cinco anos foi realizado as comemorações dos 500 anos, a atribuição do Foral ao Pinheiro da Imposta, portanto, a Imposta em Figueiredo. Esse evento envolveu muito, portanto, foi um evento que foi realizado pela Câmara Municipal e teve o apoio também da Junta de Freguesia de então. Envolveu muito as pessoas, as associações, as escolas, foi um evento muito em grande. Entretanto, o evento deixou de se realizar e nós percebemos uma vontade que sempre ficou de retomar esta realização. Foi um evento, de facto, bastante marcante. E nós, o ano passado, foi uma das nossas apostas, correndo o risco, uma vez que no fundo estávamos agora, uma vez que ocorreu algum tempo desde a realização dos 500 anos e nessa altura havia uma forte aposta também da Câmara Municipal. O ano passado tivemos naturalmente também o apoio da Câmara Municipal, mas a organização foi… Couve a Junta, não é? Exatamente. Couve a nós. Acho que foi uma aposta ganha. O balanço foi positivo no ano passado? Foi positivo em termos de adesão do público, sobretudo no dia 14. E este ano, pronto, aprendendo com aquilo que nós, com essa experiência, procuramos ainda mais, ter mais a participação das associações, ter mais artesãos também a participar e, portanto, também fazer uma divulgação ainda maior relativamente ao evento, porque o ano passado nos chegou a todos e, claro, isto também é feito com este trabalho, ano após ano, de forma a conseguir fazer crescer o evento em si, a participação, a qualidade. Exato. Olhando para o cartaz de 2019, o que é que podes vender, Susana? Quais vão ser os pontos altos? Há envolvimento aqui, como já disse, do movimento associativo, também há artesãos, vai haver também gastronomia local. Quero falar um bocadinho quais são os pontos altos que vão marcar. Começa dia 14, mas será por volta das 20h, não é? Sim, dia 14 inicia-se às 20h, portanto, com pressão horário das 20h à meia-noite. No dia 15, abre às 11h da manhã até às 21h. Em relação ao ano passado, aqui, alargamos um bocadinho mais o horário. Depois, temos muita animação, penso que ainda mais do que o ano passado, porque com mais participação de parte das associações, com os Bombos de Corval, com os Reinação, depois também com a Associação de Teatro do Corval, o ATEC, que vai, mais uma vez, apresentar uma peça que criou única, portanto, criou de propósito para o evento, inspirada naquele lugar. Vai decorrer nos tanques da bem-posta, no dia 14, em dois horários diferentes, às 21h30 e às 23h30. depois, temos toda uma animação, também, que é proporcionada com uma empresa com que contratamos. E, pronto, o ano passado tivemos a apresentação do livro, que foi um trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano, do arquiteto Luís Melo Ferreira, com, portanto, um roteiro sobre os pontos mais importantes da história, portanto, do binheiro da bem-posta e não só daquele lugar onde se realiza o evento, mas do binheiro da bem-posta, da freguesia. É claro que esse trabalho é um trabalho que tem vindo a ser continuado, portanto, aprofundado, porque é isso que se pretende. Não pode ser num ano que se consegue, digamos, fazer um estudo da história que são de séculos, de séculos, exatamente. E, neste evento, vamos ter uma apresentação, também inédita, sobre a primitiva igreja de Pinheiro da bem-posta, que foi, portanto, demolida para dar lugar onde hoje está implantado o cemitério de Pinheiro da bem-posta. Vai decorrer essa apresentação no dia 14, pelas 21 horas, na Capela de São Gonçalo, que, portanto, se situa lá na bem-posta, portanto, ali muito próximo do evento. E acho que o lugar também foi escolhido um pouco por se relacionar com aquilo, com o tema que se está a tratar, que é a igreja primitiva. Para já, esta etapa será apresentada, o que se descobriu até agora, relativamente à igreja primitiva e depois, no futuro... Vai ser com arquitetos, não é mesmo? Sim, também com o arquiteto Luís Mel Ferreira. E depois, naturalmente, este trabalho vai continuar, assim como também o trabalho do historiador Eduardo Zanha está a continuar. E isto, certamente, traeremos novidades de futuro, ao ponto de se falar, neste momento, da necessidade de criar um centro de estudos para poder reunir todo o conhecimento que se está, agora, a juntar e que é muito importante que não se perca e que fique para futuro, para... essa informação que está a ser reunida. Muito bem. Artesãos também vão estar presentes, não é? Também têm aquela parte do artesanato, as pessoas gostam sempre também. Sim, sim. Artesanato muito variado, desde produtos feitos em madeira, aos bordados, portanto, teremos muita variedade de artesãos para proporcionar. Exato. As associações vão estar novamente presentes? Consegue dizer qual é o número deste ano que estará? É sim, agora de cor, tinha agora que contá-las, mas vão estar... As associações deste ano são as que estiveram também presentes no ano passado e apostando ainda mais, porque esta é uma época um bocado difícil para as pessoas... Para a participação, é. Mas, de qualquer forma, eles estão a fazer um trabalho, pronto, muito importante e estão a fazer o esforço por poder estar presentes, porque percebem da importância que é este evento para a freguesia, para a promoção e desenvolvimento da nossa freguesia e, pronto, estão também a fazer uma aposta forte na... Sintem que a iniciativa é deles também, não é? Sim, sim. Sintem que a iniciativa é como soa, isso também é naturalmente importante. No ano passado vocês retomaram esta iniciativa, por assim dizer. O objetivo é que seja cumprida no próximo ano, por exemplo, Susana. É esse o objetivo? Manter uma regularidade, pelo menos. Sim, sim, sim. É. É importante mantê-lo com regularidade, com esta animação toda e, pronto, e procurando crescer cada vez mais é esse o nosso objetivo. Muito bem. Esta questão da preservação da história e do património da União de Freguesia, este primeiro também posto de Travão Equipal, mas também tem sido já uma aposta vossa, pelo menos disse isso numa entrevista no ano passado aqui. Sim, sim. No mesmo ébito de divulgar este evento, faz parte de um trabalho. O que é que já foi feito? Que iniciativas é que vocês já têm vindo a fazer, além do lançamento, por exemplo, do livro? Têm vindo a fazer também outras pequenas coisas, mas que depois, no fim, vão resultar num trabalho que é importante também para vocês? Sim, sim. Pronto. Nós fizemos toda esta pesquisa histórica, como no livro, de facto, e continuamos, como disse, com esse trabalho de pesquisa, que é muito importante também para, depois, fundamentar aquilo que são as nossas intervenções no património, nos espaços públicos. O ano passado, com o apoio da Câmara Municipal, instalamos uma sinalética na zona histórica da Bem Posta, portanto, ao longo de todo aquele percurso ali, de forma a que os caminhantes que passam possam ter uma leitura daquilo que são, aquele património que lá está, aqueles edifícios em que data que foram edificados, portanto, perceberem cada um daqueles, daquele património, levar um pouco dessa informação que não seria possível se não estivesse lá essa sinalética. Para além disso, estamos a estudar como vamos intervir na questão do pavimento, portanto, aquela via foi uma via muito importante, foi a via romana. Estamos a tentar perceber como é que se deve intervir naquele pavimento, porque neste momento tem alcatrão, portanto, já não se vê a pedra original, e estamos a tentar perceber qual é a melhor forma de intervir, se é procurar trazer essa pedra ao de cima, portanto, ou seja, a pedra como uma calçada romana, ou se isso com o tempo foi desaparecendo e que agora possa não fazer sentido tentar recuperar. Depois, a nível das infraestruturas existentes, cabos elétricos, a nossa intenção, ou pelo menos a ideia que temos, é que se deveriam de enterrar, porque se nós formos àquele local percebemos que cria muito ruído e uma perceção mais sem todo esse ruído dos edifícios, do edificado e do espaço. Há ali também alguns, pelo menos dois edifícios que nos preocupam em termos de pelo facto de já estarem muito degradados e que são fundamentais para a unidade que é todo aquele conjunto edificado. É uma situação que há lá, pelo menos uma situação que nos preocupa mais, que já nem tem cobertura sequer e que já, nós já junto da Câmara Municipal, já mostramos essa nossa preocupação. Inclusive, sugerimos que aquilo poderia ser, aquele edifício, embora seja privado e naturalmente estamos sempre dependentes dessa vontade dos privados, poderia ser um albergue para os peregrinos, acho que ali era um lugar muito interessante para ter esse tipo de resposta. Até porque a vossa freguesia é ponto de passagem. Sim, sim. Nós vemos, de facto, diariamente caminhantes, pessoas a caminhar, tanto em direção aos caminhos de Santiago como os de Fátima. Inclusive, na Junta Freguesia, nós chegamos a receber, a dar, portanto, a albergar essas pessoas que estão a fazer esse percurso. E, portanto, é uma necessidade, são edifícios que são, é uma necessidade, neste momento, ter um espaço adequado a receber essas pessoas com mais dignidade. Não é que nós, na Junta, não demos condições dignas para as pessoas poderem permanecer, mas, se calhar, se fosse num edifício mesmo realizado, preparado para o efeito, naturalmente, naturalmente tinha outras condições. Pronto, estamos a fazer o trabalho, digamos, de desenvolvimento de projetos e de ideias para irmos depois, procurando, ao longo do tempo, tentar concretizar algumas destas ideias, alguns destes nossos objectivos. De que forma é que pensas que estas medidas poderão ajudar a valorizar a freguesia e atribuir as pessoas? O facto de nós estarmos a melhorar um espaço, um centro histórico, em termos, portanto, urbanísticos, nós, naturalmente, estamos a criar qualidade ao espaço e é quem nos visita. Por outro lado, por exemplo, o se concretizar, portanto, esse objetivo da criação do albergue, naturalmente, será um edifício que traria muito movimento e muita dinâmica àquele lugar em si. Depois, seria uma forma também de ter, ali, integrado no próprio edifício, um espaço para receber os turistas, para poder contar um pouco mais sobre a história, disponibilizar também o material que se vai, portanto, recolhendo e desenvolvendo, ter o livro lá de poder estar exposto, um folheto, pronto, tudo isso seria uma mais-valia e dava muita dinâmica naquele lugar. E, já agora, a população, como é que tem encaradas estas intervenções, a população que também acarinha o património que ali está? Sim, sim. Isso é que a parte mais interessante é o facto das pessoas estarem muito interessadas naquilo que se está a fazer, muito interessadas quando sempre que há alguma apresentação sobre o nosso património, e elas estão lá porque querem conhecer e querem saber. Quando foi da instalação da Sinalética também tivemos um feedback muito positivo por parte das pessoas. Depois, elas reconheceram que foi um trabalho bem conseguido e muito importante. Está a haver um feedback muito positivo por parte da população. Muito bem. Voltando à Bem Posta, Manoelina, as expectativas para este evento, Susana? As expectativas sempre são positivas. É claro que nunca sabemos como é que será a adesão, mas acredito que ainda possamos ter mais dado o feedback que houve em relação ao ano passado. Acredito que este ano ainda conseguiremos ter, portanto, mais visitas, que no fundo é aí o seu objetivo. E são boas, acho que vai... Vai trazer muita gente ao Centro Histórico da Bem Posta. Uma mensagem é deixar a convidar as pessoas que nos estão a ouvir, que nos estão a ver, podem passar pelo Centro Histórico da Bem Posta para uma verdadeira viagem no tempo. Eu convido as pessoas a estarem presentes no dia 14 e 15 de agosto no Centro Histórico da Bem Posta. Acho que não se vão arrepender de visitar a feira, que temos muito para oferecer, desde muita cultura, muita animação. Não deixem de participar. Venham à apresentação do arquiteto Luís Mel Ferreira sobre a Igreja Primitiva de Pinheiro da Bem Posta, que vai ocorrer dia 14 às 21 horas. E depois teremos toda uma animação que é promovida também pelas coletividades da União de Freguesias, nomeadamente o Desafio da Arte, os bombos de Corval, de Reinação. Portanto, haverá muita gastronomia, muita animação, artesanato e certamente sairão satisfeitos e poderão ter ali momentos de convívio muito interessantes connosco. Muito obrigada, Susana Mortágua. O convite está feito e não faltam ingredientes para fazer deste evento um sucesso. 14 e 15 de agosto são as datas para o Centro Histórico de Pinheiro da Bem Posta poder recuar no tempo. Vai recuar cerca de cinco séculos para viver a altura em que era concelho durante o reinado de D. Manuel I. Foi a entrevista com Susana Mortágua, Presidente da União de Freguesias de Pinheiro da Bem Posta, Travanca e Palmas. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto